Olá meus amigos do canal Moro Watchers, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, trago aqui mais um vídeo de um unboxing e também vamos fazer um setup de horas aqui, umas visualizações rápidas a respeito desse modelo. Então vamos ver qual é comigo aqui gente, trata-se do modelo G69001DR. Gente, essa linha 6900 é uma linha muito colecionável, tá certo? É uma linha muito bacana, tá aqui a tag do relógio, vou puxar o relógio aqui. Gente, aqui dentro da caixa já tem o manual e o card lá embaixo, que eu não vou tirar por enquanto, só para a gente poder fazer essa visualização rápida desse modelo, muito bacana aqui. Então vamos lá visualizar comigo. Gente, ele traz aqui no seu display, aqui uma contagem de segundos, ele tem uma evolução a cada segundo, então ele vai evoluindo aqui de 0 até 10, tá certo? Aqui ele tem um outro display de funções, que pode ser luz automática, se ele está mutado ou não, se ele está ativado o bip de hora em hora, o alarme e também a soneca. E aqui meus amigos, por exemplo, se está power saving, se está carregando, se está por exemplo, aqui deixa eu ver, o nível de bateria, high, média e low, tá certo? Então aqui ele vai mostrando tudo para vocês, high, média e low, tá certo? E aqui vai mostrando. Então aqui nesse display, nesse monitor inferior, nós temos a visualização do dia da semana, o dia do mês, o mês e a hora, não é verdade? Então vamos fazer comigo um reconhecimento desse relógio? Trata-se de um Casio G6900, tá? Aqui é assinado no módulo G6900, está ali, melhor visualizando agora, tá? Ele conta com os quatro botões, certo? Ajuste, modo, split, reset, está certo? Na fase de cronômetro, start, stop do crono. E aqui o tradicional botão central de iluminação. Ele já tem uma iluminação de eletro-mininocente, como eu já falei para vocês ali, ele tem uma luz de fundo no módulo, que vai trabalhar com certeza uma iluminação muito bacana para os fãs desse relógio. Então vamos aqui comigo ver as funções do relógio? Vamos lá, apertei o botão Mode, eu vou para a função World Time, ele já dá aqui o TC, que é o tipo GMT, né? Aqui eu posso voltar e aqui fazer o setup do meu fuso horário, como se eu já tivesse arrumado a hora, mas como eu não arrumei ainda, vou arrumar daqui a pouco. Aqui a função alarme, ele tem quatro alarmes mais a função soneca, né? E a função também Bip, de hora em hora, tá certo? Ele tem aqui também o cronômetro, tá? Lembrando que todas as funções do relógio eu deixo sempre descrita ali no vídeo, tá certo? Na descrição do vídeo tem tudo falando a respeito desse modelo Togo Solar, muito bacana. Também tem a contagem agressiva e aqui, por sinal, a função. Esse relógio aqui, meus amigos, o que ele tem muito bacana aqui, que eu vou mostrar para vocês, é porque esse modelo aqui, o G6900, ele traz consigo o carregamento solar, tá? Eu estou apertando os botões aqui para o pessoal visualizar melhor. O carregamento solar é através desses painéis que estão aqui, ó. Se você olhar contra a luz, você até percebe que tem os painéis ali, ó, esses painéis aqui, solares, eles vão carregar o teu relógio, tá certo? Sobre qualquer circunstância. Teve iluminação, ele já começa a carregar o relógio. Vamos fazer um ajuste de hora comigo? Então vamos lá. Vamos supor, eu quero acertar a hora. Para acertar a hora, meus amigos, eu sempre vou deixar, obviamente, na função hora, né? Não adianta nada no cronômetro e vai querer acertar a hora. Agora, apertamos aqui o botão ajuste, seguramos, tá certo? Então a primeira coisa que a gente vai arrumar é o fuso horário. Não é Tóquio, né? Vamos segurar aqui, vamos até Rio de Janeiro. Vamos lá, atenção. Aqui, Rio, passei. Voltei para o Rio de Janeiro. Meus amigos, o Brasil tem quatro fuso horários. Eu estou falando aqui de Santa Catarina e aqui segue o mesmo fuso horário de Brasília, que tem o horário oficial brasileiro. Tem gente que tem um horário a mais, dois horários a mais e outro um horário a menos, tá? Então a gente tem que sempre ver onde a gente está, o nosso meridiano, e ver a quantas horas nós estamos à esquerda do meridiano de Greenwich, à esquerda ou à oeste, tá certo? Então, primeiramente, já acertei o meu fuso horário. Rio, botão Mode. Aqui, ó, gente, já está piscando DST ali, ó. DST Off, né? Dating Saving Time significa horário brasileiro de verão, ou horário de verão, não só horário brasileiro, né? Então no Brasil não está ígido, não está funcional o horário brasileiro de verão. Então deixamos Off. Próxima função do relógio, 12 ou 24 horas. Eu já vou mandar para o futuro proprietário já com 24 horas, tá certo? Então aqui, próxima vez, aqui já vamos acertar, a gente pode fazer uma sincronia contra o relógio, né? Através dos segundos, aqui a gente acerta as horas, são exatamente 18 horas, 46 minutos, tá entendendo? O ano é 2021, dia, perdão, mês, janeiro e dia 18 de janeiro. Feito isso, meus amigos, apertei mais uma vez o botão Mode, Aí eu pisca esse Key aqui, Key, todo mundo sabe que é para deixar o relógio, quando eu aperto o botão, ficar funcional os bips do relógio. Se eu quiser mutar, é só apertar esse botão aqui, o Start Top, que é o inferior direito. Vou deixar aberto essa função, deixar funcionando. LT. LT é o tempo de duração de luz, de um segundo e meio até três segundos. Vou deixar um segundo, tá certo? E já fiz essa função funcionar aqui no relógio. Tá claro, com um segundo, aperto o botão Mode. Power Save. Power Save, o que isso significa? Todo relógio que é Togo Solar, gente, quando ele entra no modo, por exemplo, eu vou estar num lugar escuro, que não tem necessidade de um display ficar funcionando, depois de algum tempo, o relógio apaga todo o display para a economia de bateria, tá certo? Pode deixar o seu relógio guardado durante dez meses, que ele vai funcionar. Mas a gente não aconselha, devido aos indicadores de carga de bateria aqui embaixo, você sempre acompanha LMH, que você vai carregando o seu relógio para manter funcional, sempre ali o nível de carga, o uso do capacitor e o nível de carga de bateria. Eu, nos meus Togo Solar, eu sempre deixo o Power Save ativado. Se você estiver no modo escuro, apertar um botão, soar um alarme, mexer no pulso, automaticamente ele vai fazer a função, tá certo? Ele vai voltar a funcionar. Power Save On, tá certo? Apertamos o botão Mode, voltou aqui para o fuso horário, aperta o ajuste. Com isso, o horário já está todo funcional, tá certo? O dia da semana correto, o dia do mês, tudo está funcionando. Se eu quiser ativar a função Auto Light desse relógio, quando a gente vira o pulso, é muito simples. Eu aperto o botão de iluminação e seguro, tá certo? Segurei aqui, automaticamente, meus amigos, esse display aqui começa, ele é ativado. AEL, Auto Electro Luminiscente, tá certo? Se eu quiser desativar, aperto o botão e seguro. Com isso, vai desativar, já desativou ali a minha função. Gente, é um relógio fora de série. Quem gostou, quem curtiu, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe a sua dúvida no canal, aí nos comentários do vídeo. E aguardamos vocês para o próximo vídeo. Obrigado, more watches!